Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos ao canal Top Fachadas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um estilo de cozinha que é pura nostalgia e aconchego. As cozinhas rústicas com fogão a leia. Prepare-se para uma viagem no tempo e muita inspiração para transformar sua cozinha em um verdadeiro refúgio rústico. O Charme da Cozinha Rústica As cozinhas rústicas são conhecidas por seu estilo acolhedor e autêntico. Elas trazem elementos naturais como madeira, pedra e tijolos aparentes, que remetem à simplicidade e ao conforto do campo. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente que nos abraça e nos faz sentir em casa. O protagonista é o fogão a leia. O fogão a leia é o coração de qualquer cozinha rústica. Além de ser uma peça funcional, ele é o símbolo de tradição e sustento. Cozinhar um fogão a leia é uma experiência única. O aroma da leia queimando, o calor que aquece a casa e o sabor inigualável dos alimentos preparados nele. É uma verdadeira volta às raízes. O amor da leia é uma красивidade. O amor da leia é uma experiência diye ellervens. A memória é uma experiência única. A vivência tem um fogão a leia. É uma experiência única. Dicas de decoração Para decorar sua cozinha rústica, invista em móveis de madeira de demoração, prateleiras abertas com utensílios à vista e peças antigas, como panelas de ferro e chaleiras esmaltadas. Plantas também são bem-vindas, trazendo um toque de frescor e vida ao ambiente. Dicas de decoração Vantagens práticas Além do charme, o fogão a lenha tem vantagens práticas. Ele pode ser usado para aquecer a casa nos dias frios e até mesmo para esquentar a água. E claro, nada supera o sabor de um pão caseiro ou de uma comida feita no fogão a lenha. É uma experiência que vale a pena. E claro, nada supera o sabor de um pão caseiro ou de uma comida feita no fogão a lenha. E aí, gostou das nossas dicas? Se você sonha em ter uma cozinha rústica com fogão a lenha, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí, gostou das nossas dicas? E aí, gostou das nossas dicas? E aí, gostou das nossas dicas? E aí, gostou das nossas dicas?